Só para afastar esta tristeza Para iluminar meu coração Falta-me bem mais, tenho a certeza Do que este piano e uma canção Falta-me soltar na noite acesa O nome que no peito me sufoca E queima a minha boca Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então dizê-lo assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor Porque todo ele é poesia Corre-me pelo peito como um rio Devolve aos meus olhos A alegria Deixa no meu corpo um arrebelo Porque todo ele é melodia Porque todo ele é perfeição Era luz e escuridão Falta-me dizê-lo lentamente Falta-se o letral Devagar Ou então me vê-lo como um vinho Que dá força para o caminho Para quando a força faltar Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então dizê-lo assim baixinho Embalando com carinho O teu nome O teu nome Meu amor Porque todo ele é perfeição Porque todo ele é no dia Porque todo ele é perfeição É luz e escuridão Falta-me soltá-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então dizê-lo assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor É luz e escuridão Peleza